Rapazadinha, o vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Seed e Favela Vive. Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like e se inscrever no meu canal 2. Vamos meter essa marcha nessa boneca aí, mano. Confira lá o canal, o canal tá pesadão, beleza? Então, vamos pra cima. Vou colocar aqui, rapazadinha, simplesmente o MC Seed falando se participaria ou não do Favela Vive. E ele falou aí tudo no mini podcast. Inclusive, se inscreva no canal dos parceiros lá, que os caras são fechadão comigo, valeu? Então, é só se inscrever lá, beleza? E já vê o vídeo principal e tal, que aqui vocês vão ver o pedaço do corte aí, aonde o Seed fala as paradas, beleza? Pega a visão. Ô Bigode, pode pegar mais uma vasco aqui, Bigode? Pode, a vontade. Obrigado, viu? Vou pegar mais uma bidana dessa aqui, essa daqui que eu mais gosto. Ninguém quer, né? Pode comer. Pode comer, filho. Pode comer, mano. Você viu que o cara nem oferece pro convidado, né? Aí, ó. Óbvio que vai. A seu aí, ó. Eu tenho um pra mim, só você. Ah, pô, paguei de otário agora, né? O cara nem oferece, aí abre o bagulho e tem quatro pro mano. Só uma caixa. E eu só falei isso que eu ia falar que eu não tô comendo açúcar, eu ia recusar só pra ser engraçadão, né? Você vai ter que levar pra alguém agora, vai ter que levar pra produção lá. Paguei de otário, viado. Vascou agora, hein? Tá bom, paguei de otário. Você tá ficando onde aqui? Eu tô ficando no Oscar Freire com meu irmão, mano. É pertinho, pô. É, perto, mano. Nossa, tipo, eu fui naquele podmestre, né? Desgraçado do Bila. Não me falou onde era o endereço, né? Me falou na hora que eu tava saindo pra lá. O bagulho era ali perto. Em Mogi das Cruzes. Que? Mogi? Do lado, cara. Nossa, pelo menos uma hora. Uma hora e trinta de carro. Isso porque eu tava dirigindo. E eu sou um louco no volante. Não mais que o Pedrinho. Não, então eu não sei quem é o Pedrinho, mas provavelmente não. Prazer. Ah, tá. Sei lá, senão ele ia falar, não mais do que o Pedrinho. Ele só falou, Pedrinho. Eu fiquei, que Pedrinho. Parça. Mas tá ligado? Tipo, mano, muito longe. Aí aqui eu já fiquei, os caras vão mandar seu Uber. Eu fiquei, que horas eles vão mandar? Aí o cara falou, sete e meia. E aí oito horas. Eu falei, então não pode ser tão longe assim, tá ligado? Ah, eu fiquei feliz quando eu vi, deu 25 minutos pra cá. Rapidinho, né? Beleza, é. Rapidinho. Porque, porra, nossa, eu tenho uma preguiça de ficar uma hora e quarenta num carro assim, Puta, é uma preguiça, né? Jogar um Pokémon e dar. Agora você vai demorar 10 minutos. Dirigindo? Vou jogar um Pokémon e dormir? Não, é. Tá ligado? Você pegar um Uber, né? Tá ligado? Mas agora daqui pra lá é mais rápido. Porque aí não tem trânsito, né? É. Mais porra. Bora. Nada. O Lucas Caneda mandou, aceitaria participar do Favela Vive? Não. Não aceitaria em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu não sou da favela, Lec. Boa, muito boa. Mano. É simples. Simples e direto. Ótimo. Isso é um projeto que dá visibilidade pra MCs e artistas que vêm da periferia. Eu não sou um deles. Eu não vou pegar esse hype pra mim. Mano, você é louco. Pronto. Mano. A resposta é simples. Tem muito rapper que eu conheço da periferia que merece essa vaga muito mais que eu. Tá ligado? Eu deixo essa vaga pra eles, mano. Nunca fui convidado. Mas se fosse, eu também diria. Pô, muito obrigado, Lec. Mas não. Eu ia precisar um Playboy Vive. Faria. Ia ser engraçado. Faria. Os caras faziam um desse, né? Um metão doideira. Murumbi Vive. Condomínio Vive. Condomínio Vive. Pode ser. Mas favela vive eu não faria. Eu acho que seria um desrespeito ao hip hop eu fazer isso, tá ligado? Mano, entendi. Seu ponto de vista... E é o que eu falei, tipo... Muito bem, mano. E tem muita gente que é o que eu falei, tipo... Não é da favela, diz que é e vai pegar essa vaga aí, tá ligado? Com certeza. Eu fico meio, poxa... Por quê, tá ligado? Deixa essa vaga realmente... O projeto tem um significado tão grande, tá ligado? O projeto, porra... Favela Vive é um projeto bonito, moleque. Aquele moleque é bom, né, mano? Aquele ADL lá, né? Mas caralho, você é louco. Os dois, o Lorde e o Dekal. Os caras são bons também. Da nova geração, assim, que eu gosto da letra dos caras. É bom, porque eu nunca falo muito dos caras aqui, porque sempre eu esqueço, mano, o nome dos caras, sabia? E agora vocês falaram... É o Lorde e o Dekal. É. Eu gosto dele. Os caras são brabo, mano. E esse projeto deles é um projeto que trouxe tanto significado pra tanta gente, sacou? Eu tá ali e só ia ficar gerando comentáriozinho mais no sítio. Não é isso que eu quero. Eu não quero sujar esse projeto, sacou? É um projeto tão bonito desse, Lec. Deixa pra quem realmente usa isso, tá ligado? Da hora, você quer respeito agora demais, mano, isso aí. Você pensar dessa forma, não é... Mano, várias. Você poderia falar aqui, mano... Nossa, era meu sonho participar mesmo sendo... Não sendo da quebrada e pá, que não sei o que não, mas... Cara, dizer que eu não gostaria é uma mentira. É um projeto lindo, como eu falei. Eu tenho um puta respeito pra esse projeto, sacou? Todos os artistas que participaram são muito massa, tá ligado? Mas não é o meu lugar. E eu sei que eu nunca vou estar lá. Então, é isso. Vou seguir daqui acompanhando no YouTube e torcendo pelo sucesso de todo mundo que participa lá, tá ligado? É isso. E é da hora. Eu gosto, tá? Eu gosto da hora. Eu também, quem não gosta? É da hora, né? Caralho. Eu tinha até esquecido, mano, desse projeto aí. Eu assisto, eu escuto. Então, mano, já vai deixando as opiniões de vocês no comentário. Que pra complementar, vou colocar o Cid falando mais uma parada lá no mini podcast. Só pega a visão. E já confere o canal dos caras lá, mano. Pô, tá remelando. Você já conhece o mini podcast. Não tem porquê, mano, deixar passar, tá ligado? Comprei o canal dos caras, pô. Pô, é foda, pô. É. Tipo assim, ele teve lá um bagulho que ele fez, eu nem me lembro o ano. Eu acho que foi 2019, talvez início de 2020. Ele foi bem homofóbico na internet. Contra o Frank Ocean, tô ligado. É, e não só contra o Frank Ocean, cara. Quando você vê os comentários das fotos dele daquela época. Tipo, eu sempre fico antenado com tudo que tá acontecendo no rap, sacou? Aí eu entrei, eu fui ver os comentários. Aí tinha uma galera falando, tipo, mano... Sempre tem uns haters meio pau no cu, né? Que são bem grosseiros e tal, deseducados. Mas tinha uma galera que dava um papo nele, tipo, Pô, Rafa, gostando de você, você não precisa falar assim, tá ligado? Porque o cara é gay e tal. Você pode respeitar, seu trampo é tão maneiro, não precisa falar assim não, tá ligado? Mas tá aqui pra te apoiar, pá. Ele falava assim, ah, quem apoia bicha é bicha também, seu viadinho, né? E eu ficava tipo, uou. É uns comentários assim que eu vi, tá ligado? E eu ficava meio, cacete, mano. Foi em 2018, 2017. Que bagulho forte. E eu sei que ele fez tudo pelo personagem. Eu não acredito que ele, a pessoa, Rafa Moreira, não acredito que ele seja um cara homofóbico. É, pelo que me falam, ele é uma pessoa super bacana, não tem esse tipo de preconceito, tá ligado? Pelo que me falam também, tá ligado? Ele é um cara super nota 10. De todo mundo que eu já ouvi dele, eu só ouvi coisa boa. Então, eu sei que ele fez pelo personagem, pelo marketing. Se não me engano, ele é formado em marketing. Ele é formado em marketing, isso mesmo. Então, ele tem, sim, uma sabedoria muito grande e ele utiliza tudo isso a favor dele. Mas eu acho que, às vezes, pode acabar passando um pouquinho do limite. Então, tipo, se um dia eu fosse convidado para um feat com ele, o que eu acho que eu nunca vou ser pelo fato de ser branco, né? Porque ele tem esse discurso dele, pá. Mas se um dia eu fosse, eu acho que a única coisa que ficaria meio pesando um pouquinho na minha consciência seria isso, né? De que ele foi muito homofóbico e acho que nunca se retratou sobre isso. E seria legal, porque a comunidade LGBTQ+, tem que ter o respeito que merece, como todo mundo, sacou, mano? Com certeza. Mas fora isso, ele é um artista muito massa e se um dia eu tiver uma oportunidade e essa história estiver passada limpo, com certeza eu faria, cara. Tem algumas músicas dele que eu gosto, aquela 10K dele, eu gosto pra caralho. Aquela 10K dele, tá ligado? Ah, 10K, que ele fala 10K no mês lá. É, tipo, ele tem uma musicalidade muito única. É muito hipócrita quem fala que Alfa Moreira não foi um dos pioneiros do trap no Brasil, porque foi. Eu não vou dizer o pioneiro, porque eu não sou tão fanático do trap para saber realmente quem foi o primeiro do primeiro. Mas que ele foi a linha de frente ali, que ele tava naquela linha de frente, é um fato. Que ele é original pra caralho até hoje. Me diz aí quem tem a musicalidade igual a dele. Ninguém, nenhum. Até hoje, quem tem? Nenhum. Nenhum, o cara é foda, tá ligado? O cara é bom, mano. Ele criou um bagulho único, mano, se ver assim. Tipo, na época que eu comecei a escutar mais o trap assim, eu via muito, tipo, eu sempre escutei muito Screamle. Ah, eu também. E quando eu vi o trap assim, eu falei, pô, é um bagulho, é uma musicalidade bem parecida na questão de agressividade. De um som bem agressivo, tá ligado? Eu falei, pô, bem legal, mano. Mas o próprio Rafa não tem essa agressividade, né? Não tem, mas é o beat, os bagulhos, tipo, é legal. É, cara, quando você para pra analisar o Rafa Moreira, várias coisas nele me agradam, sacou? Tipo, eu sou um artista independente, eu sou dono da minha gravadora, eu fundei ela e hoje eu ajudo outros artistas. E eu não me vendi pra nenhuma gravadora. Igualzinho ele. Igualzinho ele. Eu sou dono dos meus direitos autorais, viu, mano? Você tem alguma coisa minha batendo na internet? Eu tô lucrando com isso. Minha grana. E ela vai pro meu bolso. Ela não vai pro bolso de alguém que me passa, vai pro meu. E do meu sócio, que fundou a gravadora comigo, sacou? Você pega artista, muitos artistas aí tem contrato onde ele tem 10% da própria carreira. Horrível isso, velho. Como assim, né? Tá ligado? Então, eu admiro muito isso no Rafa. Ele, assim como eu, ele é dono de si, musicalmente falando, sacou? O direito autoral dele é dele e, ó, foda-se quem não gostar. Então, rapaziadinha, o resumo do vídeo de hoje é esse. Se você viu e gostou, não esquece de deixar o like, inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo, valeu? Vamos seguir nessa linhagem e vamos pra cima. É nóis, tropa. Muito obrigado pela audiência. E aí Obrigado.